Que tal incrementar a sua skill com efeitos de áudio? Eu tenho certeza que os usuários vão ficar ainda mais encantados com a sua experiência de voz. E nesse vídeo eu vou te mostrar como é que a gente pode utilizar sons em nossas skills sem precisar sair por aí com o gravador na mão atrás de ruídos. Então, pegue seu café, puxa sua cadeira e não sai daí. Fala EpDev, aqui é o Celso Kitamura, sou desenvolvedor de skills para a Alexa e nesse vídeo a gente vai falar sobre um lugar onde você pode encontrar mais de 2.500 efeitos sonoros para utilizar na sua skill. Eu já comentei com você que em qualquer bom filme de ação, os efeitos sonoros fazem a diferença na imersão dos espectadores na história. E no caso das skills, não é diferente. Os efeitos sonoros podem criar uma atmosfera envolvente para o usuário e proporcionar uma experiência mais imersiva com a sua skill. Mas onde conseguir efeitos sonoros para utilizar na sua skill? A primeira opção é você mesmo capturar o som. Mas sair por aí com o gravador na mão atrás de ruídos é um pouquinho trabalhoso, não acha? Ainda por cima tem um tratamento que a gente precisa dar para o som ficar pronto em um arquivo. E se eu te disser que você não precisa fazer nada disso? E nem ficar caçando sons livres de direitos autorais aí pela internet? E hoje eu vou mostrar para você uma biblioteca que a própria Amazon disponibilizou para nós, desenvolvedores de skills, utilizarmos à vontade nas skills que criamos. O ASK Sound Library é uma biblioteca de som com mais de 2.500 arquivos sonoros para criar experiências de skills ricas e envolventes que encantam os usuários. São diversos sons em mais de 50 categorias, incluindo animais, barcos, portas e esportes. E o endereço dele está aqui na descrição do vídeo. E agora eu vou mostrar para você como é que a gente faz para utilizar. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela? Bom, e aqui está o meu navegador com o endereço que você vai encontrar aí na descrição do vídeo. Ao acessar a página do ASK Sound Library, você pode utilizar a barra de pesquisa e os filtros para encontrar os clipes de sons ideais para o seu projeto mais rapidamente. que são esses aqui. Eu tenho filtros aqui, por categoria, e uma barra de pesquisa. Certo? E ao selecionar o registro da lista, você pode escutar o som utilizando o player, que é esse aqui de baixo. Assim você pode decidir sobre qual efeito se encaixa melhor na sua skill antes de codificar. Legal, né? E além do player, você também vai ver um exemplo de como incluir o arquivo dentro do código da sua skill. Que no caso do exemplo, é esse cara aqui. Está utilizando aqui o ssml, a tag áudio, com o atributo src, que é o source, e o endereço ali do arquivo que você está querendo tocar. E ainda tem um link para que o código de exemplo seja copiado para a área de transferência do seu computador. Que é esse cara aqui, copy to clipboard. Mais fácil que isso, impossível. E utilizar efeitos sonoros em nossas skills, pode aumentar a experiência de imersão do usuário no nosso aplicativo de voz. O ASK Sound Library é uma biblioteca de sons que a Amazon disponibiliza para utilização em skills. São mais de 2.500 efeitos sonoros para utilizar na sua skill. Encontre o som certo para a sua skill em segundos, usando os filtros e a função de pesquisa do ASK Sound Library. E por hoje é só. Se você quiser criar a sua primeira skill Alexa ainda hoje, eu tenho um ebook chamado Cria a sua primeira skill Alexa, que está gratuito e por tempo limitado. E o link para você baixar esse ebook está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Nesse mesmo link você vai encontrar duas versões desse ebook, dependendo da linguagem da sua preferência. Node.js ou Python. Alexa, abre a palavra, sinais. E se você gostou deste vídeo, dá uma curtida nele e aproveite para se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ficar sabendo as novidades. Compartilhe esse vídeo e é isso aí. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri